Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada nas ações que mais tiveram compra nesta semana? Começando pelo índice Bovespa, destaque para BRDT3, seguido de PETRA4, USIN5, IRBR3, LREM3, GGBR4, PCAR3, ECOR3, MRFG3 e IGTA3. Dentre as maus, destaque para USIN5, seguido de DMMO3, IRBR3, POSE3, ECOR3, TASA4, MRFG3, MILS3, IGTA3 e MULT3. Na semana, são 33 ações do índice Bovespa na ponta compradora, o que representa 40% do índice. Já entre as smalls, são 47 ações na ponta compradora, o que representa 47% do índice. O dia teve uma queda de 0,57%, o acumulado na semana é de uma queda de 1,43% e no mês o acumulado é positivo de 2,34%. Bom pessoal, essas são as ações que mais tiveram compra do índice Bovespa e do índice small caps. Eu termino o vídeo por aqui, um forte abraço a todos e bons investimentos! Bom pessoal, vamos lá, vamos lá.